Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui em Anime Fighters pra mais um vídeo pra vocês, daquele jeito que vocês estão acostumados E mano, é o seguinte, tô aqui com 887 bilhões, isso mesmo família, 887 bilhões E eu tô naquela minha meta de tentar conseguir pegar o Wave 60, que é uma tarefa bem difícil, mas eu acho que talvez a gente consiga E mano, se eu não me engano, lançou uns novos personagens pra gente roletar, né, com os Robux E caramba, mano, aqui já é mais embaixo, será que tem outro? E velho, não, 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 não tem, não tem, não tem E mano, eu tava pensando, velho, eu acho que atualmente hoje, deixa eu ver aqui Eu tenho 298 Robux, mano Eu tava pensando em girar eles e vendo o que vai rolar, tá ligado? Nossa, por que que eu tô com... Ah não, nossa, achei que eu tava com 4 aqui, ó Os dois tá correndinho junto ali E mano, eu queria aumentar meu dano, eu queria fazer algumas coisas, ainda não sei Ó, meu dano tá subindo e tal, lero, leros, eu tenho esses 887 bilhões pra poder rodar, né Pra poder chegar no mais aguante, mas eu não sei, mano Não sei se eu rodo isso daqui ou não Comentem aí se vocês querem que eu faça um vídeo, talvez eu coloque até um pouquinho mais e rodo Não sei, mano, comentei Mas hoje qual que é a tru, velho? Eu quero rodar esses 887 bilhões pra ver se eu deixo um no level máximo Mano, será que 887 bilhões eu consigo deixar o meu personagem no máximo? É o que eu vou descobrir hoje, então a gente já vai começar girando, girando pro lado Mano, eu tô 3.224 no pitch e, velho, eu sei que é um sonho muito distante Mas eu ainda sonho com o nosso oculto, né, velho? É um sonho muito distante, né, mano? Muito distante Mas eu ainda sonho que a gente não desiste A gente somos caras de perseverança Mas pra conseguir fazer isso, eu vou tentar adotar algumas táticas Elas são as seguintes Toda vez que eu tiver oportunidade, toda vez que eu pegar todos os personagens Eu vou em Ride Por que que eu vou em Ride? Pra poder aumentar a questão do XP Pra eu conseguir fazer com que toda vez que eu for upar, eu tenha mais XP Então eu vou trial Eu falo Ride porque eu tô acostumado com o Roblox Mas eu vou trial Toda vez que eu for trial, eu vou, tipo assim Vou tentar pegar o boost de XP pra poder tá utilizando aqui E tá bufando mais ainda os meus personagens Porque, mano, não adianta eu pegar um monte de personagem assim e não usar o bônus Sei que, tipo, talvez eu possa tá com mais pressa Mas isso vai fazer eu conseguir chegar mais longe Eu não lembro quanto exatamente chega de XP ali Mas dá uma boa diferença Não é pouco Ajuda muito Ainda mais que aqui os giros estão um pouco mais caros O giro por estrela tá um pouquinho mais caro Então, assim, isso depois vai me ajudar Eu conseguir pegar o Wave 60, ter mais um personagem Eu não sei se vai ter essa de ter mais um personagem Tipo, eu ainda nem fui atrás pra dizer bem a truma, mano Né? Vai que, né? Eu também nem consegui um outro mítico Eu nem sei Eu não sei Eu acho que talvez se eu conseguir mais um mítico Eu vou guardar esse mítico, né? Vou dar uma segurada Mas, mano, quem sabe talvez a gente não consegue um oculto Eu já nem faço por esse sonho Porque eu acho que agora, pra mim, eu tenho um processo Tem muita gente que começou a jogar o jogo e continuou Então, tipo assim, foi sempre farmando Eu comecei a jogar... Ah, meu mítico Poderia vir um shine também, né? Pra poder ajudar Mas, quando eu comecei a jogar o jogo Eu não rushei igual a forma que o pessoal rushou Eu, tipo, fiquei mais na minha Fui no plástico cada vez E eu não tinha me encaixado tanto no jogo Não tinha me introduzido tanto no jogo E eu vi que, mano, comecei a gostar do jogo Comecei a querer jogar mais E eu sei que eu tô muito atrás comparado às pessoas que Mano, eu não peguei um oculto Eu sei que eu posso tentar pegar um oculto de outro que vai ser mais fácil Por exemplo, imagina eu rodar 867 bilhões em Hunter x Hunter Imagina fazer isso, mano Eu tinha esquecido qual que era o mundo anterior Mas, imagina Conseguir fazer essa proeza Então, isso pra gente seria muito bom Só que, né? Pegar o oculto ali, vocês estão ligados Pegar algum adulto, né? É um pouquinho de trabalho Mas, mano, 887 bilhões daria bastante coisa Mas eu preciso fazer esse passo Porque não adianta eu ficar farmando muito money Eu deixei no meu notebook Porque eu uso o meu outro Eu uso o notebook pra deixar farmando Enquanto eu tô gravando Fazendo outras coisas aqui no computador E se eu não me engano Eu gastei, acho que foram Exatos 15 horas 20 horas Pra pegar esses quase 1 trilhão E se eu conseguir upar mais Deixar meus personagens mais fortes Eu vou ganhar mais money Então, mano A dica que eu dou pra você é Tenta farmar o mystical do último mundo E colocar todos no level máximo Depois disso, na próxima update Quando você pegar um outro personagem Você já vai poder usar o mítico como Alimento ali E, mano Já vai deixar o outro bem fortão E essa é a true Por isso, hoje eu tô tentando buscar Com que todos pegam o level 120 Porque vai aumentar o dano Eu vou conseguir mais coisa Pô, imagina se tiver realmente o sexto personagem Eu ficar ali com a gangue, mano E é seu negócio muito louco E, obviamente, quanto mais tempo você passa No time trial Mais grana você ganha Vocês viram que eu já tava ganhando Basicamente 50 bilhões por time trial Se eu continuar nesse ritmo E pegar mais dano Eu vou ganhar mais dinheiro ainda Então, a gente vai fazer o seguinte agora Eu vou deixar tudo girando Provavelmente eu vou dormir Não sei o que eu vou fazer Porque vai demandar um pouco de tempo aqui, né? Vocês estão ligados como sempre é E eu vou usando os bônus de XP E eu quero ver até onde eu vou conseguir chegar Tá, vamos lá Acabei de torrar Basicamente 1 trilhão Vamos colocar assim Não vai ficar faltando um pouquinho São 100 bilhões Mas, mano Acabamos de torrar todo o nosso money O meu O místico tá level 113 E, mano Não veio nada de diferentoso Assim, mano Não veio nenhum místico shiny Eu peguei bastante lendário shiny Mas místico, mano Não Não teve nenhum E, mano Vou desbloquear aqui agora Clicar em cadeadinha Porque tudo isso aqui vai virar Comidinha, mano Papá, velho Vai virar comida agora Meu parceiro Então é o seguinte Vamos clicar em fuse Select unlock Fuse Ele vai pra 114 Com 1.27 quadrilhões E, cara 114, mano Era o máximo que eu acho Que eu conseguiria chegar Olha A Morelinha acabou de pegar mais um E, mano O negócio é o seguinte, velho Eu não sei se eu vou Não sei se eu evoluo Cara, se eu fosse usar isso aqui Num outro Por exemplo Esse daqui Fuse Select unlock Fuse Nossa, vai pra 108 São 4 levels 4 levels Hahaha Então Deixa eu ver com Esse aqui Cara, ele vai pra 107, mano Caramba Se eu tivesse o sexto, mano Aí seria Um negócio da hora Mas deixa eu ver Pera aí É... Se eu coloco aqui 113 Ele tá dando Opa 113 Tá dando 22 milhões 114 4 milhões Nossa, é 2 milhões a mais, mano 2 milhões a mais, mano 2 milhões a mais, tá ligado? E, tipo assim Eu não sei se eu espero Porque, né, mano Daquele jeito Olha isso daqui, velho A velocidade que eu tô derrotando Eu quero ver qual é o máximo de dano Que eu consigo chegar Porque, tipo assim Ainda não fiz essa proeza É, não ficou tudo sincronizadinho Mas peguei 204 milhões, mano Nossa, subiu um tanto ali, hein Nossa senhora Até... Até deu silico-tico aqui 245, mano Caramba Vamos lá Acho que tá tudo sincronizado agora Tipo, se não tá sincronizado Tá só um tiquinho Desincronizado, mano 225 milhões Não passou disso Nossa, dá tempo de usar dois ultimate, velho É, não deu pra gente testar Nossa senhora, esqueci Não deu pra gente testar muito Porque, né, vocês estão ligados Mano, eu queria Pra dizer bem a verdade Um boostzinho, mano Queria... Eu queria um boostzinho E deixa eu ver mais outras coisas, ó Aqui tem o damage E tals A... Estrela... Nossa, mano Eu já consegui dois Nossa, eu tô só... Só indo, tá ligado? Hum... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Eu preciso jogar 750 horas Abrir estrela É, quanto mais estrela eu abrir Mais eu... Eu consigo ali E, mano É o seguinte Eu... Eu tô com um pouquinho de receio De acabar upando É... Sem o... Pegar o boost de XP, né, mano Porque a gente acabou ali Que a gente tá A gente pega aqui mais ou menos Fuse, select, unlock A gente pega 1,7 quadrilhões E a gente vai pro 114 Mas e se a gente conseguir chegar no 115? Porque daí Eu já consigo dar mais uma farmadinha Porque, por exemplo Se eu conseguisse pegar 115 Tipo, não é uma certeza Mas é um... É um pensamento A diferença de 114 pra 115 114 é 24 milhões Nossa, mano Sobe 3 milhões Se eu conseguisse pegar o máximo Que é 120 Era 47, mano Olha quanto que sobe, velho Olha o quanto que sobe, mano 116 30 Nossa 117 Sobe quanto? 4 118 Sobe 4 119 Sobe mais 4 E 120 Sobe 5 Caramba 47 milhões Um só Um só Mano Todos os meus Estão pra cima do level 100 Isso já é bom Eu quero conseguir pegar o máximo ali Então eu vou fazer isso Cara Além do mais Que eu vou conseguir uma ridezinha Né Um trialzinho Que vai me dar mais money E daí pelo menos A gente consegue ficar um pouquinho mais alegre Então vamos lá Eu acabei de entrar no servidor Eu nem vi nada Mano Só vou direto pra cá Porque eu tenho certeza Que vai ter rides Trial Ó Nossa, mano Que time, hein Deixa eu ver se vai aparecer Ah, apareceu ali o menino perdido E bom O negócio agora é tentar correr atrás do buchizinho Né, mano Caramba Ele tem um Levi Shine Mano Ele tem um Levi Shine, cara Ele tem um Místico Shine Eu nunca Eu nunca vou ter essa sorte Mano Acho que Eu vou Eu vou deixar esses 20 bilhões girando em algum lugar, mano Só pra pegar um oculto, velho E falar que eu tenho um Porque Tá triste a minha situação Vou começar a chorar Cara, eu posso tentar, tipo assim Pegar um Ahn Posso tentar pegar aqui do Slayer Corp, mano Sei lá Nossa, até hoje eu não peguei o Rengoku lá, mano Então, tipo Né, pode ser até uma boa, né, mano Enfim, vamos dali Nossa, mano Eu tô muito triste, velho Mano Eu tô muito triste, velho Eu tô muito triste Se eu falar o que aconteceu Vocês vão falar que é mentira Mas, mano Eu basicamente Cara, eu não tô acreditando no negócio desse, velho Eu basicamente Eu deixei o meu personagem parado, assim Perto da porta E meu teclado, por algum motivo Andou sozinho E eu saí do Do time trial, mano Agora que isso exploda Eu vou usar em mesmo Do jeito que tem pra usar É E E vai é tudo E pronto Só um que é pra ficar E, mano É, de qualquer jeito Eu não ia conseguir, mano Não ia Não ia Não ia ser o suficiente E, velho Eu quero ver se pelo menos agora A gente vai conseguir dar um dano Diferenciado, né Tipo Sei lá, velho Vamos ver como é que as coisas funcionam aqui, mano E vamos ver até onde a gente chega, né Se esses milhões aí vão fazer a diferença Lembrando que meu recorde é 242 milhões de dano É Eles não tão muito bem sincronizados Ah 205, 221 É Agora eu não lembro se quando eu dei o recorde Eu tava com um bônus de damage Ó 243, mano 220, 223 Cara, é que tá tudo desincronizado, né, velho Ó Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Vamos lá Ó Vamos lá Ó Agora acho que tá meio que tudo certo, velho Vamos ver agora Vamos ver agora Até onde a gente chega Quanto de danos Cara, agora tá mais sincronizadinho, velho Ah 255 Bateu ali, velho 255 milhões de dano Nossa É É muita coisa, mano É muito DPS, velho Tipo DPS É A abreviação é Damage per second, né Que seria dano por segundo, né Dá até pra colocar em português E, mano Eu tô matando O bichão aqui O O projetinho Muito easy, mano Muito, 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 muito easy Muito easy Muito, 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 muito Muito, muito easy, mano Caramba Eu nem acredito que, tipo assim Tá tão easy pra ser sincerão, ó Cara Chegar em 200 milhões Pra mim já é uma vitória Tipo Ainda, obviamente Falta muito chão Pra eu poder Chegar longe É Pra eu poder ir um pouco mais longe Mas A gente já fica feliz Porque já é um avanço já Tipo Pô Eu vou matar o último boss aqui Com menos de 3 minutos, né, velho Tipo Pô Poderia farmar mais Poderia Mas meu intuito agora Não é farmar É Chegamos a 263 É Milhões de DPS E, tipo Meu 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 objetivo agora É conseguir upar Esses daqui É upar Pra poder deixar eles mais fortes Porque eu já vi que, mano Quanto mais alto Mais, né E também Quanto mais alto O level mais A gente tem que gastar, né, mano Tipo Eu preciso Comprar muito mais Então eu vou ter que ficar Um tempão Farmando Pra ver se eu consigo Alguma coisa Mas agora é mais uma Questão de tempo, né Até porque Tipo assim A gente tá dando mais dano Eu vou continuar girando Eu só não sei o O que eu faço Nossa, mano Tá indo muito rápido Ó Nem Nem Game Pass Tem até essas Game Pass Tem até essas Game Pass aqui Mas, sei lá 25 Off Star, mano Esse daqui tipo Me ajudaria pra caramba, né, véi Pô, não sei Vamos ver aí Como é que vai ser O decorrer das coisas O que eu vou tentar fazer, mano Seria muito bom Se eu conseguisse pegar um Um Místico aqui na bagaia, véi Não, me revoltei Me revoltei Autocell Vou deixar vendendo é tudo, ó Pronto Nossa, e essa 100... Não, pera, não 800k, mano Nossa, isso aqui é gira infinito Gira infinito, mano Nossa, tipo assim Eu vou girar muito, muito, muito Porque eu acho que talvez O melhor método De eu conseguir um Um secreto Seria desse jeito, né Eu não sei se O secreto de Demon Slayer É melhor do que o Místico Do Sword Art, né Que é o mundo em que a gente tá Agora no momento Mas, mano É isso Eu só vou girar aqui um pouquinho Mesmo por roleplay Vamos ver se eu consigo Pelo menos pegar o O Rengoku Que até hoje eu não peguei O Rengoku Já era, ó Cota que eu tinha que pegar O Rengoku Só que como eu tava muito atrás Que eu tava tentando Meio que alcançar o pessoal Que já tá na Elite Que já tá lá na frente Eu dei uma ruxada E não fiquei muito aqui Então, tipo assim Acabei que teve alguns personagens Que eu não peguei Mas agora, mano O meu intuito mesmo É farmar É o objetivo Pegar o level máximo Que é a nossa missão Nesse momento, mano Um trilhão não deu Eu acredito que eu vou ter que juntar Mais pelo menos um trilhão Pra conseguir chegar nesse objetivo Mas, mano Vocês vão me acompanhando Família Tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Like, se inscreve no canal É nóis Valeu Tchau Fala 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 Tchau.